O quanto você se diminui pra caber no mundo de outra pessoa? Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mulheres maravilhosas, homens incríveis que estão do lado daí, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e eu tenho certeza que você veio aqui no meu canal sabendo que teria um vídeo aí pra dar aquele up na sua semana, eu limpando alguma coisa. Geralmente é meio que involuntário, mas acaba rolando aí que na segunda-feira acaba entrando sempre um vídeo de eu limpando, de eu organizando, decorando, enfim. Mas hoje, gente, eu me senti... na verdade eu não me senti, eu senti um desejo imenso de fazer um vídeo diferente pra vocês. Hoje eu quero falar sobre pessoas, né? Eu quero falar sobre o quanto nós somos pequenos e o quanto nós conseguimos ficar ainda, às vezes, menores ainda pra caber na expectativa, na vontade, no desejo, na imposição de outras pessoas. Ultimamente, gente, eu tenho percebido que na internet existe uma guerra muito grande. Eu não sei se só na internet, né? Porque acho que é o mundo mais que eu vivo, né? Eu... são praticamente três meses aí de isolamento social. Então a gente tem vivido muito esse mundo de internet porque a gente não sai. Então tudo que chega até nós é através da internet, né? Assim, grande parte. E esses dias eu tava assistindo os stories da minha amiga Tati. Um beijo, Tati. Eu vou deixar aqui, mamãe trabalhada, o Instagram dela. É muito legal, gente. A Tati fala coisas, assim, incríveis que parece que cai como uma lua, sabe? E ela falou muito sobre o assunto. E no dia que a Tati fez esses stories, eu estava exatamente pensando na mesma coisa e até comentei nos stories dela que ela tinha sido usada por Deus exatamente pra falar sobre aquele assunto. o quanto você se diminui pra caber na expectativa de outra pessoa, né? E o que me fez pensar isso, gente? O que me fez refletir sobre esse assunto? Eu vou dar um exemplo pra gente conseguir entrar aí no assunto, mas existem milhares de exemplos. Inclusive, se vocês quiserem deixar exemplos aqui embaixo, seria bem legal pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Eu moro nessa minha casa, gente. A gente chegou à conclusão, eu e minha esposa, essa semana que a gente mora nessa casa há 10 anos. Esta casa, ela foi construída em cima da casa dos meus pais, sim. Eles moram no andar de baixo. E eu moro no andar de cima. Foi uma casa totalmente sonhada, planejada, desenhada e estruturada por nós. Então, assim, a gente trabalhou muito, gente. Vocês não têm noção de quantas vezes eu tive que trabalhar, fazer turnos duplos, né? Eu digo eu e eu e o Cleiton, pra gente poder conseguir construir essa casa, que foi com muito suor mesmo. Então, eu tenho muito orgulho da casa que eu moro hoje. Independente de onde ela seja, né? Porque já teve pessoas que quiseram me diminuir, porque eu morava no terreno dos meus pais. Isso, pra mim, é uma honra. Não é nada, como se diz, é pejorativo, né? Eu morar no terreno dos meus pais. Enfim, eu tenho uma casa. O importante é ter um lar pra viver. Isso que é pra mim o que importa, né? Eu poderia estar morando embaixo da ponte, num barraquinho. Se eu fiz ele, se ele é meu, ele é meu. Então, independente de onde eu esteja, o importante é a paz que eu trago dentro de mim. E é isso que eu vivo hoje, né? E eu tenho postado bastante vídeos, assim, sobre decoração, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito. Além da KDecor, existe a Camila, né? Quem não sabe, meu nome é Camila. Muita gente me pergunta como que é meu nome. Meu nome é Camila, com C e dois L's. E eu gosto muito de decoração. Nunca fiz nenhum curso, nenhuma graduação, nada, gente. O que eu sei é da alma mesmo. É dom que vem de Deus. E, enfim, o que eu faço é dom dele. Eu não me programo. As coisas vão acontecendo, assim, sabe? Naturalmente. E dado esses vídeos que eu tenho postado de decoração, de redecorar, de reaproveitar, tenho visto muita gente reclamando... Eu vou dar só um exemplo, tá, gente? Eu preciso entrar no assunto pra vocês entenderem do que eu estou falando, de você se enquadrar, se você se diminuir pra caber no mundo de outra pessoa. Eu tenho visto bastante gente reclamando, vamos supor, do piso da minha casa. Nossa, a decoração da casa é linda, mas o piso, se você colocar, por que você não coloca? Por que você não troca? A sua casa é linda, mas o piso é horrível. Ah, mas o piso não combina com o resto da casa. E aí, gente, isso me fez pensar, sabe? Porque, assim, esse piso, eu adoro esse piso. É um piso que, assim, eu me lembro exatamente do dia e da hora que eu e o Clayton saímos, pegamos o carro e fomos lá na Dicico comprar, exatamente com o dinheiro à conta, sabe? Assim, entrou um dinheiro, a gente falou, esse dinheiro é do piso. Quem já construiu uma casa sabe a dificuldade que é, sabe o quanto a gente, sabe? Às vezes deixa de comer pra poder colocar alguma coisa na sua casa. E aí, quando eu vi esse piso, vocês podem perceber que eu gostei tanto desse piso, que é o mesmo modelo, tanto na casa quanto no banheiro, né? Só muda a cor, sim, é o mesmo piso, é a mesma marca, só muda a cor. No banheiro é azul e aqui na casa ele é marronzinho, né? Tipo, meio terracota. E aí, eu me lembro, gente, a alegria que foi, tipo, há 10 anos atrás, era, sabe? Não tinha essa onda de porcelanato espelhado e vinílico e não sei o que. Não, era piso, sabe? Você ia lá e comprava um piso normal e colocava na sua casa. Quem podia colocar o porcelanato era a gente muito bem de vida, né? E não era o caso da gente daquele momento e não é até hoje, né? E aí, nós compramos esse piso com muita alegria e foi uma alegria, olha, põe na transversal e põe o rejunte pra combinar e, gente, era uma alegria quando eu chegava do trabalho, o pedreiro fazendo tudo aquilo e eu chegava e aquele piso brilhando e até hoje, 10 anos depois, eu limpo o meu piso dando glória a Deus pelo dia que eu coloquei ele. Cara, mas o piso... Talvez quem nunca tinha percebido do piso vai começar a perceber e quem achava que não ia perceber ia acabar concordando e falando que o piso é feio. Não tem problema. Se você acha feio, a sua opinião não tem problema e a sua opinião não tem problema. Mas por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque me fez refletir. Uma coisa é assim... Tá quebrado? Tá danificado? Tá dando infiltração? Não. Há 10 anos atrás, quando ele foi colocado, ele está exatamente intacto. Eu não tenho uma pecinha. Acho que na sala eu tenho um que caiu alguma coisa, deu uma trincadinha, tipo, milimetricamente, assim. Sabe um buraquinho? E nada disso. E aí, eu fiquei pensando. Eu falei, gente, o que será que leva as pessoas a pensar desse jeito? Olhar e falar assim... Olhar e ver que tá bonito, né? Porque dá pra perceber que ele tá intacto, que ele não tá quebrado e exigir que o outro troque ou faça algo diferente. Tipo assim, sendo bem clara, você tem que trocar o piso da sua casa, senão a decoração não vai ficar bonita. Gente, não precisa trocar o piso da sua casa pra ela ficar bonita. Sabe? Não precisa exigir do outro aquilo que você acha que é importante pra você. Claro, hoje, eu colocaria esse piso na minha casa? Não. Quando eu fiz essa casa, quando eu coloquei esse piso mais escuro, a minha casa, ela tinha uma certa luminosidade, né? Eu tinha uma sacada na sala, eu tinha luz natural na minha sala. Então, assim, ele não refletia tanto ser um piso escuro como ele reflete hoje, né? Então, assim, se eu fosse construir a minha casa hoje, ela seria completamente diferente. Eu teria um outro layout pra minha casa. quando eu construí essa casa, eu jamais imaginei que a minha vida mudaria. Eu jamais imaginei que um dia eu seria, se é que isso muda alguma coisa, a cada e cora, né? Eu fiz uma casa com uma família de três pessoas, porque, na verdade, a Karina nem existia, né? Eu descobri que tava grávida dela bem na semana que a gente mudou pra essa casa. Exatamente por isso que essa casa tem só um quarto, né? Pras crianças, né? Na verdade, são dois quartos. A gente não pensava, né? Que seria rápido ter um filho, embora a Karina tenha sido uma criança que a gente quis. E dois quartos, eu vivia a minha vida inteira, eu e meu irmão, a gente dividia quarto. Isso nunca foi problema pra gente, né? Não imaginava jamais que eu teria mais um filho nessa casa. E eu sou imensamente grata pela vida do meu filho e ele cabe, sim, na minha casa. Então, por que eu entrei no assunto do piso com vocês? Porque hoje é moda na internet, né? Então, eu tenho que... Então, vocês começam a falar, falar pra uma pessoa e ela começa a se sentir mal e ela vai lá e ela muda, né? Hoje, imagina que eu tenho condição de entrar numa dívida, sei lá, de 10 mil reais. Vamos colocar assim, vamos colocar a grosso modo pra trocar todo o piso da minha casa porque desagrada o outro. Se eu fosse fazer hoje, com certeza eu faria piso mais claro, eu faria três quartos, eu faria uma cozinha maior, eu faria totalmente diferente da cabeça que eu tinha 10 anos atrás. Mas se toda vez que alguém falar pra mim e pra você, muda isso, faça isso, isso não é legal e a gente fosse diminuindo, 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 diminuindo e entrando em neuras e parafusos e dívidas pra agradar o outro, onde que nós pararíamos? Né? Imagina hoje, na condição que a gente passa hoje, graças a Deus, meu marido está trabalhando, graças a Deus, eu estou trabalhando, mas eu não posso chegar ao ponto de falar assim, ah, eu não sei até quando isso vai, gente, eu não posso chegar e falar assim, ah, tá bom, então, aí tá muita gente falando que o meu piso é escuro, que o meu piso é feio, aí acho que eu vou trocar, aí é mesmo, né? Acho que eu vou meter um porcelanato espelhado aí, mármore carrara, sim, vou fazer isso um dia numa outra casa, talvez, meu sonho, já dei o exemplo do piso que eu gosto, porque é algo que eu faria, se eu tivesse dinheiro, eu mudaria? Claro que eu mudaria, gente, claro, é moda, é mais bonito, é mais luz, eu mudei, vocês que me acompanham desde os primórdios, desde que minha sala era toda verde água cheia, parecia uma loja, né? Quem me acompanha sabe, gente, eu fui mudando, eu fui evoluindo, e não porque alguém aí do outro lado disse, olha, se você não mudar a sua sala toda colorida, a sua cozinha toda colorida, eu não te sigo mais, sai, é muito feio, não, gente, eu fui mudando porque eu fui mudando, sabe? Eu mudei internamente como eu evoluí como ser humano do ano passado pra cá, do mês passado pra cá, da semana passada pra cá, a gente muda, e a gente melhora, basta querer, a mudança, ela só acontece quando você quer, pode vir coronavírus, pode vir desemprego, pode vir morte, pode vir doença, se você não quiser mudar, meu bem, não é Deus que vai te chacoalhar e falar, muda, não, é você que muda, não é o vizinho, não é sua tia, não é sua sogra, não é sua mãe, seu parente, seu irmão, quem seja que vai falar assim, você tem que mudar, não, você não tem que mudar, você tem que mudar, se você quiser, se você achar que aquilo não é legal, eu dei pra vocês o exemplo do piso, gente, porque, acho que foi isso que me fez entrar nesse assunto, refletir sobre isso, o quanto a gente não se diminui, o quanto a gente não se deteriorora, sei lá a palavra que eu falei, se de, de deteriorar alguma coisa, não sei se eu falei certo, enfim, mas vocês entenderam, pra se enquadrar uma pessoa, pra se enquadrar um lugar, poxa, mas se você não tiver esse status, você não entra aqui, se você não usar X marca de roupa, você não é legal pra este grupo, então não seja, porque se a certas pessoas não bastam pra você da forma como você é, então essa pessoa não te merece, lógico, eu acredito que todos nós precisamos mudar, todos nós precisamos melhorar, todos nós precisamos evoluir, isso é do ser humano, eu não sou a Camila de dois, três, cinco anos atrás, se você me conheceu semana passada, eu já não sou mais a mesma pessoa, porque a cada dia que passa, a cada manhã que eu acordo, a cada situação que eu passo, eu tenho procurado melhorar, eu tenho procurado ser um ser humano melhor, sabe, eu tenho procurado fazer limpezas na minha vida, vocês tem visto vídeos de limpezas do meu armário, mas a limpeza ela tá acontecendo aqui dentro, coisas que eu já não quero mais na minha vida, pessoas que eu já não quero mais na minha vida, lugares que eu já não quero mais na minha vida, e não é porque eu sou ruim, é porque a gente tem que saber o que é melhor pra gente, a gente não tem que se enquadrar o que as pessoas querem pra gente, o que as pessoas querem pra gente às vezes é o que elas querem pra elas, e elas não buscam, não procuram, não trabalham, e aí elas querem exigir que você seja diferente, tem gente, gente, que eles entram na nossa mente de uma forma tão assim, eles te forçam a você ter atitudes, ter situações, e aí você acaba, né, entrando naquele ritmo, aí você, tipo, pá, dá uma resposta, ou é, aí eles se vitimizam, ai, mas por que você é assim, mas eu não sou ruim com você, é porque, gente, e aí você entrou tanto na neura, tanto naquele desejo da outra pessoa, e aquela cobrança da outra pessoa, e você acaba sendo, tendo atitudes, fazendo coisas que você não faria, ou talvez o seu antigo eu faria, mas é tanta encheção de saco, é tanta cobrança que você acaba, pô, são seres humanos, passíveis de erro, porque o velho homem, dorme aqui dentro da gente, e a gente tem que ficar o tempo todo lá, na, na, neném, fica aí que eu não quero você, quantas coisas, quantas atitudes eu já tive na minha vida, quantas coisas eu já fiz na minha vida, que nem, nem sombra de pensamento, eu quero voltar a ser, eu quero voltar a fazer, quanta legalidade eu dei pra pessoas, pra coisas, e pra lugares que eu não quero mais na minha vida, isso depende de nós, então, gente, pegue o exemplo do piso, que eu falei pra vocês, do tipo, o que as pessoas querem pra sua vida, e aquilo que eu preciso pra minha vida, não é o que você quer, é o que eu preciso, preciso mudar, preciso comprar, preciso me enquadrar a uma, uma blogueiragem aí, que muda de casa, que aluga a casa, que compra a casa, que reforma a casa, que quebra a parede, pra ficar bonito pro outro, quer dizer que eu vou ter que, tipo, fazer alguma coisa aqui, pra poder mostrar pra vocês, que é diferente, que eu preciso ter um conteúdo, aqui não é um conteúdo, gente, aqui são pessoas normais, por que que eu mostro a minha vida na internet? Porque eu quero trazer algo diferente pra vocês, uma dica de um produto, uma dica de decoração, uma dica de faça você mesmo, uma dica de tipo, você pode sim, mas não é porque, ai, eu sou diferente, nossa, ai meu Deus, ela é diferente, por que ela grava vídeos? Não, eu não preciso fazer uma ceninha, eu não preciso quebrar alguma coisa, eu não preciso quebrar uma parede, não, não siga a moda, seja feliz, seja grato, viva aquilo que você tem, viva aquilo que Deus te deu, eu queria muito, mas muito, mas muito, uma casa maior, eu preciso muito, 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 muito de mais quartos, mas eu preciso fazer loucuras pra isso, eu preciso impor uma coisa, uma situação, não, por que não? Eu preciso, porque senão daqui a pouco vão falar que não cabe a minha família, como eu já ouvi, não cabe uma criança dentro dessa casa, nem que ele tenha que dormir em cima de mim, em cima da minha cama, ele cabe, nem que meus filhos têm que dormir, todo mundo numa cama, só todo mundo cabe, porque sabe o que cabe, gente, é o amor, e eu tô pedindo, por favor, gente, se ame, se ame com o que você tem, se ame com o que você é, não se diminua pra caber na história de outra pessoa, aquela pessoa já existe, você não será ela, nunca será, cada um é cada um, Deus fez cada um direitinho, por isso que na Bíblia diz que Deus sabe até os fios de cabelo duro que a gente tem na cabeça, então Maria tem 10, fulano tem 20, ciclano tem 21, Deus fez cada um diferente, então não se diminua, não mude a sua casa, não mude as suas vestes, não mude o seu corpo, não mude o seu modo de agir, pra caber na vida de ninguém, mude por você, seja você, dê o seu melhor sempre pra você, eu não consigo cumprir aquela palavra da Bíblia que diz ame o teu próximo como a ti mesmo, você se ama, ou quantas vezes você se bate, se maltrata porque o outro acha que você não serve, que você não presta, que você não tem qualidades, você não é capaz, comece por você, se ame, ame o próximo, cuide-se, cuide do próximo, faça por você, faça pro próximo, tá gorda, emagrece por você, o piso da sua casa é feio, tá muito feio, tem dinheiro pra trocar, troca, o banheiro da sua casa é feio, reforme, por você, mas não faça pelo outro não gente, porque isso machuca, quantas vezes eu fiz coisas pelo outro, eu tô falando com vocês, com propriedade do que eu tô falando, eu não tô sentando aqui perdendo 19 minutos e 47 segundos da minha vida pra falar um assunto com vocês que eu não vivi, que eu não sei do que eu tô falando, mas isso me incomodou, e se uma pessoa aí do outro lado for impactada, se uma pessoa entender que tipo, poxa, ela não tá falando besteira, é verdade, olha, nesse dia, fulana falou que eu era gorda, e aí eu falei, quer saber, eu vou tomar um remédio pra emagrecer, pra ficar bonitona, igual ela, ou então a pessoa nem é tão magra assim, né, para, por você, Deus te ama como você é, e aquilo que ele não ama em você, aquilo que não agrada, porque Deus ama como a gente é, mas tem coisas que não agrada a ele, ele em seu espírito santo vai tocar no seu coração, quantas coisas, eu não, eu acho que tô arrasando, e Deus fala, não, peraí, isso não, isso não é legal, isso que você fala não é legal, isso que você faz não é legal, e aí o espírito santo toca no meu coração, e eu falo, hum, não tá legal, aí eu vou tentando melhorar, daqui a pouco eu caio de novo, falo, hum, Jesus me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e vai pedindo pra Deus, pede pra Deus mudar aquilo que não é legal, aquilo que não te faz bem, mas não pra você se encaixar na vida do outro, e no que o outro quer, tá bom? não sou dona da razão, não quero ser, mas quero fazer a diferença na sua vida, nem que seja com uma palavra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gostou do conteúdo do canal, tem de tudo aqui, gente, fica aqui com a gente, tá bom? acompanha no Instagram, porque lá a K Decora sempre tá em ação, tá bom, gente? Tanto lá no feed, quanto nos stories, enfim, e deixa o like do amor pra eu saber que vocês gostaram do vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, e até a próxima, tô esperando o seu comentário aqui, tá bom? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho